Fala galera! Tudo beleza? Pessoal estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje eu quero dar continuidade àquela série que eu comecei chamada como fazer acordes difíceis de um modo fácil. Na aula anterior eu ensinei como fazer qualquer acorde maior, maior com sétima maior e maior com sétima menor e hoje eu vou ensinar o contrário, vou ensinar como fazer qualquer acorde menor, menor com sétima maior e menor com sétima menor. Pessoal, vamos lá! Como que eu faço um acorde menor no violão? Existe a forma normal, por exemplo, Mi menor. Beleza, você já sabe o que é aqui. Lá menor. Beleza. Só que Dó sustenido menor, aí talvez já fuja. Ai cara, eu esqueci. Então eu vou te ensinar novamente um desenho, três desenhos que vão funcionar para qualquer uma das doze possíveis tonalidades. Um desenho para acorde menor, menor com sétima maior e menor com sétima menor. Se você assistiu a primeira aula, o princípio vai ser o mesmo da aula anterior. O que vai definir qual é o acorde é a nota que você vai apertar aqui no indicador. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala faz aí para mim um sol menor. Você vai pegar a corda Mi, vai achar um sol, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Achei! Vai fazer este desenho, ó. Duda, e se for Fá sustenido menor? Você volta uma casa. Ó, isso aqui não é o Fá sustenido? Mi, Fá, Fá sustenido. Esses três aqui na mesma casa, na mesma casa, na casa dois, no caso, por causa do Fá sustenido. E esse dedo aqui, o dedinho, na corda de cima aqui desses dois, só que duas casas para frente. Não se assuste, o que você vai ver é que o com sétima maior e o com sétima menor são mais fáceis do que esse. Duda, o cara quer um Ré sustenido menor. Pelo amor de Deus, Ré sustenido menor. Vamos lá. Duda, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Ló sustenido, Si, Dó, Ló sustenido, Ré, Ré sustenido e vai montar a mesma coisa. Certo? Sempre o mesmo desenho. Dó menor, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Ló sustenido, Si, Dó, monta o mesmo desenho. Beleza, Duda, mas e se o acorde for menor com sétima maior? Olha que boi! Vai ficar mais fácil do que fazer isso. Esse aqui é o desenho de um acorde simplesmente menor. Se for com sétima maior, você recua o dedinho em uma casa. Fica até mais fácil porque fica menos espaçado, né? Duda, eu quero um Lá menor com sétima maior, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, aí vai montar esse desenho. Duda, eu quero um Fá menor com sétima maior, Mi, Fá, e vai montar esse desenho. Tá. Beleza, Duda, mas e se o acorde for menor com sétima menor? Mais boi ainda, cara, porque vai ser todos os dedos na mesma casa. Vamos supor que a pessoa queira um Lá sustenido menor com sétima, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, bota os três na mesma casa. Olha que boiada esse acorde. Lembrando que os três desenhos que eu estou fazendo, você só vai poder tocar as cordas que você está apertando. Duda, como que vai ser um Sol menor com sétima? Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, bota os três aqui, ó. Lembrando que eu não estou apertando. Em nenhum desses três desenhos eu aperto a corda 1 nem a 5. Vamos usar o Lá como padrão. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, 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 Senido, Lá. Como que é o desenho de um Lá menor? Dó menor, Ré menor, Sol menor. O princípio vai ser sempre o mesmo. Você vai achar a nota aqui. Lembrando que o menor, simplesmente menor, é o mais chato por causa dessa distância do dedinho. Se for menor com sétima maior, você volta o dedinho. E se for menor com sétima, você volta o dedinho de novo. Só que para não ficar esse emaranhar de gato aqui, você vai remanejar os dedos e deixar todos eles na mesma casa. Então você percebeu que hoje você aprender a fazer 36 acordes sabendo apenas três? Você vai conseguir fazer qualquer um dos doze acordes. Dó, Dó, Ré, 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 Mi, Fá, Sol, Senido, Lá, Senido, Si, menor. Qualquer um desses doze menor com sétima maior e qualquer um dos doze menor com sétima menor. Então é uma forma de facilitar. Aí você vai avançando nas casas para achar o acorde que você quer. A partir da próxima aula eu vou começar a ensinar uns acordes diferentes com décima primeira, com décima terceira, com sétima e bemó treze. Uma parte de variação legal aí para facilitar sempre. E é isso, galera. Acesse aqui a playlist do canal. Lá você encontra outras videoaulas como esta. Se você quiser dar um curtir lá na página do Facebook, vou pedir por favor, galera, dá um curtir aqui embaixo. Dá um curtir, não custa nada. Você curtiu? Então curte aí, beleza? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, comentário, pode deixar aqui embaixo que eu respondo, certo? E se você quiser contribuir com o canal está aparecendo aqui três contas minhas e aqui o link do Apoia-se para você fazer doações mensais a partir de R$1 por mês. É nós, galera. Um grande abraço e até mais!